Super empolgação. Isso eu vejo acontecer constantemente. O que mais acontece comigo é isso. A pessoa manda um documento pra você hoje e no dia seguinte ela quer que esteja tudo pronto. Não é assim. E às vezes ela vem pros Estados Unidos e... com tudo certo. Com visto, empresa, tudo certo. Ela vem pros Estados Unidos e super empolga. Ela se empolga. Porque os Estados Unidos é um país consumista. Isso eu mesmo já tomei uma bordoada alguns anos atrás por causa disso. Porque você chega aqui, você abre... você tá na sua cama. A televisão nos Estados Unidos não é a melhor coisa do mundo. Você tem aqui o Amazon TV, você tem o Apple TV, você tem o Firefox, você tem vários. Você abre ali e vai assistir Netflix, por exemplo. Algumas coisas são pagas e vai debitando na sua conta. Aí você abre o Amazon, você fala, poxa, eu vou comprar, vou fazer mercado pelo Amazon. Aí você entra lá, gostou de um produto, compra e vem a conta. E isso aqui ele vai debitando na sua conta. E você coloca tudo em débito automático, pra não se preocupar com luz, telefones, essas coisas. Às vezes você perde um pouco a mão, tá? Isso é muito comum acontecer aqui. Você perde um pouco a noção do quanto você gastou. E aí, chegando no final do mês, você fala, caramba, nossa, eu achei que eu tinha gasto 2 mil, eu gastei 5 mil. É muito mais. Às vezes o impacto é muito grande. Então, as pessoas se super empolgam. Às vezes, em vez da pessoa pensar, poxa, eu vou alugar um quarto, sou eu, minha mulher e mais um filho. Eu vou alugar uma casa, um apartamento, de dois dormitórios. Não é pra eu começar, não. Eu vou pegar logo de três, porque se minha sogra vier, pô, problema da sogra, calma. Você tá chegando. Você vai pagar um espaço a mais que sua sogra, seu sogro, seu amigo, seu irmão. Vão usar duas vezes por ano. Você vai pagar todo mês isso. E todo custo aumenta, porque você vai pagar o espaço a mais, obviamente. Todos os custos de manutenção são a mais. Você vai gastar mais produto de limpeza, você vai gastar mais luz, você vai gastar mais... Mais tudo, né? Então, é assim, às vezes a pessoa se empolga querendo pegar uma coisa definitiva e a que não funciona desse jeito. Quando você chega, calma. Calma, pega o necessário. Essa é a palavra que eu sempre uso. O necessário. Não há mais, não há menos. É o necessário. Eu espero que, de alguma forma, isso some pra vocês. Obrigado, grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.